operando no sony na entrada auxiliar intitulada md mini disc nessa entrada auxiliar está ligada a placa de bluetooth e neste aplicativo eu posso selecionar esse é o nome do aplicativo cine link dentro do aplicativo eu seleciono a entrada usb e a entrada bluetooth e aqui eu adianto a música o atraso ou adianta a música também tem um equalizador aqui no controle remoto do aparelho também tem um equalizador no display aparece grave ou agudo no botão menos e mais aumentar o grave ou abaixar o sensor essa bolinha branca aqui no canto direito é o sensor colocando o pendrive a entrada do pendrive na traseira eu vou ter um extensor aqui um cabo extensor usb dentro do aplicativo e agora estou trocando as músicas do pendrive não há nenhuma informação no display só no smartphone possível fazer a troca de faixa também tem a função e menos ou mais volume ele começa a dar um beep quando chega no máximo além da função equalização quando está no módulo usb ele tem também tocar sempre a mesma música repetir a mesma música repetir e pá aqui está o link do aplicativo aqui está o link da placa bluetooth também para conexão o sinal foi dado e que está conectado o 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 rádio O CD Voltei 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 Vamos lá. O Sony HCD HP-17, HP-19, com o manual de serviço aberto no computador, que além de duas correias do MUTU-CD dele, existia mais uma terceira correia, a correia que o passado tempo ficou deteriorada. Aqui é ele desmontado na bancada, peças para todos os lados, desde o cooler, a mecânica do toca-fita e aqui é aberto, expondo a mecânica do CD. Quando você ejeta, aperta a tecla de injeção aqui, o mecanismo manda para fora a gafeta com suporte para os CDs. Depois ele recolhe automático, faz a checagem, esse barulho é do local quando é armazenado o CD, se ele verifica nos sensores que não tem disco, ele fica parado. Não sei se ele tem algum disco, ele lê a informação para ver se tem algum disco, pode já ver o display aqui, que ele está lendo a unidade 1, 14 músicas, 45 minutos, é só dar o play que ele inicializa. Mas para chegar nesse ponto aqui, eu tive que fazer a troca de três correias desse aparelho. Uma correia localizada nesse ponto, essa é a correia responsável pela graveta vir para frente e vir para trás. Tem mais uma correia aqui embaixo e mais outra correia lá atrás da mecânica. Substituindo essas três correias, ele volta ao seu funcionamento normal, na parte mecânica. Tem outro detalhe que é a unidade ótica de leitura, como por ser um aparelho antigo, fica muito tempo armazenado, às vezes muito tempo parado, acumula a poeira e a unidade ótica com aquela camada de poeira em cima não consegue manter o foco. A outra correia que eu digo, retirando esses três, quatro parafusos aqui, essa peça da mecânica começa a ficar solta já, mas para concluir, precisa tirar mais esses dois aqui desse lado e mais dois do outro lado. Assim, essa peça de metal se desencaixa embaixo desse plástico aqui, tem a correia aqui desse canto. E para fazer a limpeza da unidade ótica, precisa tirar esse parafuso, esse, esse e esse. Não foi necessário nem retirar o slide cable, deu para puxar a placa para trás, coloquei ela de volta no lugar e assim passou a puxar os discos e fazer a leitura da unidade ótica do laser. Existem conceitos muito mais aprofundados, que podem ser feitos quando a unidade ótica não faz foco, pode estar desregulada. Alguns aparelhos têm local para regular, existem discos de teste padrão para colocar no aparelho, ligar o soloscópio, fazer o sincronismo correto do circuito. Mas nesse caso aqui não foi necessário, o aparelho não estava com defeitos ou desregulado na parte eletrônica, somente sujeira e correia gasta. É necessário desligar esse flat cable aqui, esse outro flat cable, esse outro, quando precisa trocar a correia lá no fundo. Precisa desmontar a mecânica quase toda. E geralmente essa correia é a que faz ele não puxar o disco para dentro, depois de mover a gaveta para fora, depois de selecionar o disco, ele para, ele não puxa o disco para dentro do sistema e não faz a leitura. O último processo de ler o disco. Na parte do toca-fita do aparelho da Sony, essa correia aqui, apesar de estar larga, estava no lugar, caída, mas estava no lugar. Para trocar ela, pode ver que ela não sai daqui, ela aparentemente não sai do lugar, mas eu notei que nesse ponto aqui, o motor não é fixado com parafuso. Então eu vou passar ela entre o motor e a peça para conseguir tirar ela dali e substituir para uma correia mais justa, menor e melhor estado, que não esteja com a borracha de decomposição. E aqui, nessa outra polia, vai outra correia, que se desmanchou. E eu vou ter que adivinhar o tamanho dela agora. Vamos fazer diversos testes aqui, ver qual é que melhor fica na posição. Essa é a placa onde se encontra os botões frontais do aparelho. Esse é o encoder de volume, que eu vou desmontar para ver se tem solução. Normalmente se trocaria, compraria o novo, mas como é um aparelho mais antigo, provavelmente eu tenho mais dificuldade para encontrar um encoder exatamente igual a esse. Essa é a placa presa com diversos parafusos e ainda assim, esse encoder tem uma porca na parte dianteira. Mas na dúvida, sempre consulte o imunional de serviço do aparelho que fica mais fácil. Esse encoder desse aparelho tem a vantagem de que dá para desmontar ele no local. Não precisa nem soltar a solda aí atrás dele. Como pode-se constatar aqui, toda a graxa branca ou vaselina, produto usado aqui para lubrificação do eixo, com o passar do tempo escorre e vai para os contatos e faz o encoder parar de funcionar. Pode ver que está tudo melado ali, tudo sujo, provavelmente impedindo o funcionamento do contato das lâminas ali, com a parte que tem os pontos de contato no encoder. Remontado o encoder, vamos acionar o aparelho e ver se ele funcionou. Muito bom quando é apenas sujeira, ou nesse caso oleosidade, do próprio lubrificante usado pela fábrica do encoder para lubrificar o eixo, que por temperatura, o uso, escorre para dentro e ficar depositado entre a trilha do encoder e os contatos que vão na placa, fazendo o encoder não operar mais. Nesse caso foi só desmontar, equipar com álcool isopropílico, montar novamente, aumentar um pouco a pressão dos contatos e ele retornou as suas funções normais. Há uma seleção de problemas que foram se acumulando nesse aparelho e agora estão sendo solucionados. Esse aqui é o interruptor que fica na placa principal, que detecta quando a tampa do cassete está aberta, ele não deixa o tape ficar operando. Essa chave está danificada, eu tenho que fazer um jump por trás, então agora até com a tampa aberta o tape fica funcionando. Mas é uma chave que quebra muito fácil, mas não é fundamental. Ainda com o Sony ligado aqui, depois de reparado todas as funções, depois de ter reparado todas as funções originais do aparelho, parti agora para a instalação de uma placa Bluetooth, que já está com o LED azul ali sinalizando o seu funcionamento. Vou colocar dentro dessa parte traseira de plástico, bloqueia menos o sinal do Bluetooth. Aumentando o alcance, vai entrar o som pela entrada auxiliar do aparelho com o plug RCA. Por que que eu não liguei internamente? Eu podia ter colocado, além da placa dentro do aparelho, eu podia ter colocado também o cabeamento por dentro. Mas assim, algum usuário se quiser ligar, por exemplo, no home theater, se quiser ligar em uma televisão via cabo, é só desconectar o cabo do Bluetooth e conectar o cabo de outro aparelho. Então não perde a entrada MD auxiliar que tem aqui. Esse MD pouca gente sabe o que é, que é mini disk. Foi uma tentativa de mídia que não pegou muito no mercado, teve pouco tempo. Nas rádios ficou até mais um tempo, depois não tem mais o comércio. Está aqui a entrada auxiliar com a placa Bluetooth, só que não é somente uma placa Bluetooth, é uma placa Bluetooth e USB. Dá para conectar o áudio do telefone, do smartphone. Esse é o áudio do telefone. Já tem outros vídeos no canal aí, instalando essa mesma placa, utilizando esse aplicativo para controlar o USB e o Bluetooth da placa. Essa é a música que está tocando no pendrive. No mesmo aplicativo, já pode trocar para a função Bluetooth. Essas são usas que estão dentro do celular, no cartão, mas podia ser um aplicativo também. Novamente a função USB, novamente o pendrive tocando. Tem um equalizador aqui também no aplicativo. Só não tem a função de trocar pastas, só adianta de música e música. Bem, agora é colocar a placa no lugar, fechar o aparelho e torcer para ficar tudo funcionando com a linha montada. Senão tem que abrir de novo. Mas isso é programas da área técnica. Agora está rolando som no YouTube. Um vídeo com som e tocando no aparelho.